Dia do professor e da professora. Põe aplausos aí, Gabigol. Você tem aquele aplauso aí? Deixa eu ver se o Gabigol tem. Gabigol fala que gosta desse igual. Eu amo o professor tal, professora fulano. Felipe já participou na live comigo aqui. Hoje é dia de homenagear nossos mestres. Fantoni já falou ali, ó, o mestre com carinho. E eu amo aprender, viu? Por isso que eu gosto de professor. Eu sou enjoado pra ensinar. É, sou enjoado pra ensinar. Hã? Não, sou enjoado sem ensinar, não. Não, sou enjoado pra ensinar. Porque eu sou enjoado pra aprender também, ó. Lamonier, que é... DTD3399111443. Ah lá! Olha aqui! Que professor de expressões faciais, Lamonier. O que eu tô fazendo ali? O que é aquilo ali que eu tô conversando que ficou? Você vai morrer, rapaz. Manda essa foto pra mim, que eu gostei dessa careta que eu tô fazendo ali. E manda mensagem também, Valber. Olá, Nico. Boa tarde. A Ana Maria que mandou... Buenas tardes! Esta é a minha neta, Ana Clara. Ana Clara, que é sua fã. Ana Clara, um beijo. Ô, Ana Clara, tanta hora pra você tirar uma foto minha. Você tira na hora que eu tô fazendo sei o que, misura. Manda um abraço pra ela. Aqui, ó. O abraço dela tá aqui, ó. Lá de Patinga, no Vale do Aço. Olha lá, ele espirra o negócio na hora que eu abraço. Aqui tá em dia com a higiene, rapaz. É, comprei foi um monte de produto, tá? Menino da loja lá do Planalto lá. É, vai entregar. Sou de Patinga, Barra Iguaçu e também para os papais dela. O... O... Pode ser o Arney ou o Varney. E aí? Porque o nosso produtor, escreve com W, chama Warley. Mas eu tenho um amigo que escreve com W, chama Warley. E aí agora? Fala os dois. O Arney e o Varney. Não. Um ou outro. E a Janine. Você é o melhor da tarde. Aí, Lamonier. Já tá de tarde. Meio dia e vinte e cinco. Sou o melhor da tarde. Sou uma vovó coruja. Tu és. Ele é. Nós somos. Quem é que não é coruja como vovô e vovó, né? Um beijo. Eu quero essa foto eu fazendo, essa misura aí, ó. Dedicar aos professores que me ensinaram a fazer expressão facial. Ensinar o Valber também a passar isso aí, né, Gabigol? Você que é um bom professor. Rapaz, manga espada, moço. O cheiro dessa manga espada é sensacional, não é? Lamonier, misturado na salada. Não, essa não dá linha, não. Não, essa não. Ah, o suco também, né? Essa aqui. Eu não gosto de suco de manga, não, País. É, aqui, ó. Essa não dá linha no dente, não. O senhor deve estar se referindo a manga cor. Não. Boa tarde, Nico. Sou o Luciano, do bairro Vitória. Manda um beijo pra minha esposa. Nanã. Vai uma manga aí? Nico, você só nota mil. Essa manga, aceito. Pra colocar na salada. Fica top. É engraçado, né? Manga serve. É a expressão que serve pra fruta. Pra manga de camisa. Pra unidade medida. Tantas mangas de terra. Nossa, meu Deus. Valeu, Luciano. E isto? É numa escola. O Ened Terley. Você não vai acreditar, rapaz. Parecendo que é o DS que tá lá atrás. Hã? Isso aqui, ó. Parece ser nele. Se ele tivesse sorrindo, eu saberia que era ele. Boa tarde, meu nobre irmão Nico. É o Turco. Fala, Turco. Vai, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Espero que sim. Ontem foi o aniversário dessa férias. David Soares. Ah, ele aí, ó. Ah, ele aqui, ó. É ele mesmo. O DS. Que é uma pessoa fenomenal. É, ele era, né? Porque depois que ele foi pra Portugal, nem responder a gente, ele responde. Então, meu amigo. Eu vou ler pro protocolo. O David Soares, que é uma pessoa, diz você, fenomenal. Que Deus o abençoe poderosamente hoje e sempre. Abraço a você e a toda a família BG. Você sonota um milhão. O melhor telejornal. Seu amigo e irmão, Turco. Faltou você colocar o nome dos demais aí, Turco, que estão nessa foto. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o João do Turmalina. Manda um beijo pra minha mãe, Maria. O João foi curto e grosso. Hein, João? Beijo pra sua mãe, Dona Maria, lá no Turmalina. Próxima. Ah, ele tava sumindo. É. Viu o Saulo apresentando, mandou um áudio. O que aconteceu com você que você não tava apresentando? Tipo o fiscal da TV Leste. É. Ó, tava de folga. Boa tarde, Nico. Aqui é o Wesley da cidade do Teoflotone. Estou ligado no Balan Geral. Manda um abraço pra todos que estão assistindo ao jornal. Pra sua mãe e pro seu amigo Jeremias, que você esqueceu hoje dele, né? Aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Você anota mil. Manda um balanço pra nós. Vai lá, Lamoneca. Nós vamos mandar pra Eduarda, Kaiser, Arthur e Pietro. Ó, Eduarda, Kaiser, Arthur e Pietro. Todos balanças. E você viram aí, ó. Viu? Estamos sempre assistindo a você na hora do almoço. Aqui no bairro São Raimundo e Governador Valadares. E o dia que não tem balanço, que é um sábado, vocês podem me convidar pra almoçar aí, ok? Obrigado de nada. Próximo. Aí, ó. Quem é esse povo, hein, ô Bebiano? Estão numa chácara, né, Bebiano? Chácara, churrasco. Vamos ver aqui a conversa. Boa tarde, Nico. Você é o melhor, é autêntico e seguro ao passar o noticiário. Viu, Lamoneca? Ah, o outro. Ah, o outro também, com esse gatinho dele aí. Eles ficam se matando com os elogios do telespectador. Vocês tinham que me amar mais, rapaz. Olha lá, ó. Você é o melhor, é autêntico e seguro ao passar o noticiário. Obrigado. Você anota mil. Gostaria que eu mandasse um abraço pra minha família. Manda agora que não perde um programa, especialmente a Delvina. E sua filha, Maria Emília. E seu pai, que mora no bairro Si. Estamos ligados no BG. Obrigada. Um abraço pra você e sua equipe. Maria José, um beijo pra todos. Delfina, Maria Emília e o papai. Ah, o papai só não vê o nome dele, né? Mas pode mandar, que a gente fala depois aqui. Aí, ó, os professores e professoras recebam o meu carinho, o meu cheiro, o meu beijo. Deus abençoe vocês. E que o salário aumente, né, Lamoneca? Pessoal que ganha mal é professor, né? Nesse país, né? Bom, rapaz, uma coisa importante, rapaz. Formação da gente. Ensinar coisa difícil ganha mal. Vai entender.